Seguinte pai, vou pedir a opinião de duas pessoas nessa música sua, que eu falei pra ele que as vezes a gente cria música pra outra pessoa cantar, ou mudar a tonalidade da voz dele. Tu canta gospel, né? Tu entende? É, tu... Pai, puxa aí, pai, esse funk aí. Senta aí. Boa noite, rapaziada. É isso aí. Bom, o nome da música é Tempo de Infância, ok? Essa música aqui, mano, ela não é cantada, ela é falada, tá ligado? É um funk que eu falo, tipo, de uma superação minha, mano, tá ligado? Se liga só. E da mudança, né? O que ocorreu aí, a mudança da menos hábito e de tudo mais, mano. Tipo assim... Ai, que saudade do tempo da minha infância. Ai, que saudade de quando eu era criança. Saudade eu tenho também dos meus colegas. Quando a gente brincava de ajuda, ajuda e pega, pega. Na minha infância eu gostava de jogar bola. Ai, que saudade do meu tempo de escola. Na minha infância eu frequentava a igreja. Adorava o meu Deus na humildade e na pureza. Mas hoje em dia a juventude mudou. E o que a gente vê é guerra, sofrimento e dor. Mas tudo isso é mistério que vai acontecer. No livro de Mateus, Jesus vai te esclarecer. Naquela cruz foi chamado de coitado. Mas pra mim foi um ruim porque morreu pelos pecados. Meu maior herói, ele é o homem da minha vida. Foi açoitado e sofreu muitas feridas. Foi traído e guspiral na sua face. Mas tudo isso fez pra que a gente se salvasse. Levou minha dor e todo o meu sofrimento. Ele arrancou tudo que eu tinha de tormento. E o fardo pesado que antes eu carregava. Ele assumiu só pra me ver dando risada. Mesmo que eu seja abandonado, eu esqueci. Jesus garante que sempre estará comigo. Na minha infância eu era muito inocente. Na minha infância não tinha maldade na mente. Eu era puro de alma e de coração. A juventude de hoje em dia se ilude com esse mundão. A juventude quer aprender com esse mundo. Mas o que ela não sabe é que o abismo é fundo. Se eu fosse um famoso canto do mundão. Quem não iria dizer se é meu amigão. Mas como eu escolhi estar com o senhor. O senhor estava do meu lado. Me esqueceu, me abandonou. E a pessoa correu mais confiada. Tem risão pra caramba. Presta atenção, né? Me esqueceu sozinho e dos olhos saindo lábio. Foi a modo que eu senti no meu coração. O sofrimento que eu passei. Não desejo pra ninguém, não. Mas eu sou novo. Tenho muito o que aprender. E conforme o tempo passa, eu vou amadurecer. Loro, loro. Loro, loro. Pai, o que você achou? O que você achou? O tempo de infância. Pô, que letra, hein? Letra muito boa. Não só letra. Melodia, flow. É uma letra onde a pessoa está decidida, ela sabe. Eu sou muito crítico, tá ligado, irmão? Eu não sou o melhor cantor do mundo, mas melhor do que cantar. Eu tenho um ouvido muito bom. Que nem eu já falei várias vezes, mano. Sou padrinho do Zack e Jerry. Morita, tem gente até que fala, mano, é mentira. E aí eu falo pras pessoas, mano, chega nos artistas e pergunta o que foi a pessoa que deu a oportunidade pra elas. Então, tipo assim, o Zack, o Jerry Smith, o Piot, Paulina Capital, o Barone, várias pessoas. A gente viu. Falei, uma coisa que eu queria, eu tava falando pra você agora, daí esse cara. Falei, mano, eu vi uns moleque no início, no supra-sumo. E quer que eu falo uma coisa pra vocês? E eu não sei se o moleque vai ficar bravo com isso, tá ligado, irmão? E também pra mim, vou falar pra vocês. Rapaziada, eu conheço vocês. Leandro. Viot, Rodrigo, Jerry, Isaac, Isaac, vocês todos. Nada contra, vocês sabem que nós temos um talento diferente, nós somos da favela. Mas talento raro assim é difícil de ver. Eu não sei se a gente tem esse talento, tá ligado? Eu fico muito feliz quando aparece moleque tipo você. Eu falo moleque porque é tipo assim, a gente é tudo molecão ainda, tá ligado, irmão? Tipo assim, você, aquele molecão que tá ali, o Fejuca, que é outro moleque também aqui. Chega aqui, o Fejuca. Senta aqui, ó, senta aqui do lado dele aqui, ó, por favor. É outro molecão também que, mano, tipo assim, eu fico emocionado, fico feliz com o que o Toguro tá fazendo. A mocinha que ele trouxe também. A Haddad também que tá colando aí sempre aí também. Pô, eu pesquei até o Didred lá cantando. Até o Raza falou, eu canto também. Então tipo assim, eu fico feliz com isso que o Toguro tá fazendo porque é uma época que eu morava na rua. Quem me dera se alguém me desse essa oportunidade. Também, também. Quem me dera se aparecesse alguém, tá ligado? Eu falo, mano, vem aqui. Basta o seu talento, trai seu caderno aí, tá ligado? Então tipo assim, você tá com tudo na mão, irmão. Você tem o talento, você tem mil letras aí, tem a força de vontade, tá ligado? E tem um cara do lado que, bom, não é porque eu conheço ele agora e tô entrando em sociedade com ele e alguns projetos. Não. Eu tô entrando em sociedade com ele e alguns projetos porque eu confio na pessoa dele e ele sabe disso. Na verdade, nós discute muito sobre várias coisas, mas na verdade eu amo ele de coração. Ele pode me xingar, eu posso xingar ele, mas no final das contas, viado, nós temos uma amizade de irmão. E eu sei quando ele gosta de verdade de algo, tá ligado, mano? Ele quer fazer algo diferente pela favela, quer fazer algo diferente pelo funk. Porque ele alertou muita gente sobre o funk, muita gente caiu de pau em cima dele e ao mesmo tempo agora ele tá querendo fazer diferente. Que é mostrar que o bagulho não é pro dinheiro. O bagulho é por amor. Só que ele tá fazendo é pro dinheiro. O bagulho é pro dinheiro é muito fácil, cara. E chegava lá, compraram em Holanda, condizilo, qualquer coisa do tipo, porque agora ele tem poder pra isso e já era. Ou nós pegávamos qualquer moleque que já tá dando certo. Fala aí, Toguro. Fala lá, vamos, vamos crescer, mas não. Tem que pegar do zero, pai. É isso que eu vou falar pra você. Tá pegando a pessoa que ele fala, não, tem talento. Tô gostando. O mesmo jeito que ele pegou aqueles moleques ali, ó. Tá ligado? Ele falou, não. Vamos fazer acontecer. O mesmo jeito que ele pegou o Rony Alda Vida e falou, vamos fazer acontecer. O mesmo jeito que ele pegou... Agora o Cremolzinho. Porra, eu lembrava do Cremolzinho da época, do... Daquele... O cara trouxe o Cremolzinho e deu certo. É tipo assim, mano, você tá do lado da pessoa certa. E você tá com as letras certas. A única coisa que eu peço pra você, Viano, tenha resiliência, discernimento. Paciência. Tá ligado? Nada é por acaso, mas não é um conselho de vida, tá ligado? O dinheiro pode demorar a chegar ou não, mas não faça pelo dinheiro, mano. E você tá ouvindo de uma pessoa que, mano, se tem uma coisa que eu ganhei dentro do funk foi dinheiro. Mas se tem uma coisa que eu não me preocupo, é o dinheiro, irmão. Porque eu não faço pelo dinheiro hoje em dia. E não é porque também eu gosto. Mas eu faço porque eu sei que Deus me deu uma apertura. E eu não posso fechar essa porta, tá ligado, irmão? É a mesma coisa que você, irmão. Você poderia estar no crime. Você poderia agora... Porra, tinha pessoa com quantas merdas que você poderia estar fazendo agora, irmão? Tinha pessoa com quantas merdas que o Feijuga poderia estar fazendo agora? Ela poderia? Poderia estar vendendo seu corpo agora. E não é contra quem vende o corpo. Mas você sabe que você não é isso. Sim. Então, tipo assim, esse cara aí, o que ele tá fazendo, a única coisa que eu peço e que eu vejo muita gente fazendo com ele, e eu fico muito triste com ele, eu tô tentando falar pra ele, não deixa mais pra eles fazerem isso. Você, é, não abandona esse cara. Porque ele não vai abandonar vocês. Vai comigo. Eu mesmo já fiz besteira com ele. Já abandonei ele. E ele não me abandonou. Tá ligado, irmão? Então, tipo assim, é um cara que eu vou levar pra sempre pra minha vida. É um cara que virou meu irmão. Então, é a mesma coisa de vocês aí. Mano, quer que eu falo pra vocês? Toguro, eu, eu me disporho, não pra cantar, porque eu não quero mais cantar, mas eu me disporho a colocar uma pessoa foda em uma dessas músicas deles. Uma pessoa foda que eu vou falar, tipo, pique Mano Brown. Nível Mano Brown. O Mano Brown é um cara que, tipo assim, eu não tenho o que ele tem, mas eu tenho uma amizade com ele diferenciada. Uma amizade diferenciada de poder chamar ele de Paulo, poder ir na casa dele e falar, aí, irmão, vamos fumar um cigarrinho, vamos tomar uma coca, tá ligado, irmão? E você tá com letras aí pra pessoas desse nível participar, tá ligado, Toguro? Pessoas do nível tipo Mano Brown, pessoas... É que ele é diferente. É que o menino é enjoado. Essa música mesmo aí seria foda, tá ligado, irmão? Acho que eu não vou pra você colocar um paladinho foda nas antigas. Aí, Toguro, vamos fazer o seguinte. Nós tínhamos que fazer uma situação. Eu não vou falar agora aqui no vídeo aqui. Aí, vamos botar um projeto aqui, que eu vi umas letras dele aí, que eu acho que se encaixa com umas pessoas ali, de outra vez. A questão em si da voz dele, você consegue enxergar que ele precisa mudar a tonalidade ou eu tô errado? Não, eu consigo enxergar isso sim. Porque ele tá tocando meio... É um funk com letra de gospel, com voz de samba, algo assim. Não sei se eu tô errado. Sim. Olha, eu acho que nem precisava mudar. Eu acho que a única coisa que ele tinha que fazer agora... O que é que eu falei pra você? Diga. Papo reto mesmo? Eu poderia até falar pra você mudar. Mas se eu falar isso pra você, eu vou tá correndo contra o que eu fiz. Tipo assim, muita gente falou pra eu cantar melodia. E eu vim... E eu falei, Dão, então tipo assim, você se sente feliz? Você se sente bem cantando assim? É, o ritmo que eu me encaixo nela. É que aqui a gente só tá na palma da mão, né? Bora, quer que eu vou falar pra você? Mas é... Pra mim, eu acho que não tinha nem que ter produção de direitos nessas músicas sua. Pra mim, eu acho que você tem que ser artista de palma da mão. E ia ganhar dinheiro com isso, vai por mim. Se eu fosse você, eu iria pro show desse jeito, com essa mesma mochilinha sua. Eu iria pro show, eu levaria seu caderno. Porque eu acho que isso é muito roba-brisa, é muito histórico, irmão. Se eu fizesse ler no caderno até hoje, que, irmão, eu ia levar lá no palco, lá. É o que eu falo que deve ser. Eu falo, irmão, meu sonho era poder tocar voz e violar um só. Eu ia chegar no palco e ganhar dinheiro só com voz e violão de chinelo. Então eu acho que, irmão, você é o tipo de cara que é diferenciado do jeito que você é. Se o que não é se colocar um cordão de você, uma roupa bonitona, não é mais você. Qual que é o seu nome mesmo? Kaique. Kaique. Qual que é o seu nome de MC? Chapa MC. O que é chapa? Porque quando eu era mais novo, eu chapava. Faz a dor. Parece comigo, então. Eu também chapava até o jeito. Mas chapava com o quê, pai? Chapava com goró, com maconha, com cocaína. Eu também era assim, mano. Eu cheirava muito, eu fumava muito. Parou, pai? Parei, mano. Você tá quantos anos agora? 27 e 28. Você tá com a minha humanidade que eu. É, mano. Meu espírito é de jovem, mano. Eu sou molecão. Não, mas você tá velho. É. Eu tô mecando, tô mecando. Imagina que o Togoro tá com 40 anos já, 50. Então eu tô falando pra você. Não é sério? Ele tá com a tua. Ele é ruim pra ter a humanidade. Agora eu vou falar pra você. Irmão. Acho que dá pra desfazer uma loucura aí, Togoro. Canta a nossa, pai, inteira por aí. Que moleque é enjoado. Essa ali eu adoro. Como é essa do começo? É que o menino é enjoado, anda de hornete, anda de camara. O montão amassando no meio da favela. Por ela ele mata e nem morre por ela. O menino é disciplina. Ajuda quem não é quem é da família. É que o menino é diferente. O menino é gente da gente. Não tô falando que ele tem perfeição. Tô falando do bom coração. Sempre ativado, nunca tá parado. Sempre trabalhando, nunca estagnado. Sempre ajudando quem tá do seu lado. Sempre ajudando, é mais necessitado. Sempre ajudando a pureza. Ajudando as comunidades. Então se liga no meu papo. Mas a melhor, por favor. A vida não é só hype. A vida é mais amor. Então se liga no meu papo. Mas a melhor, por favor. A vida não é só hype. A vida é mais amor. É que o menino é enjoado. Anda de hornete, anda de camara. Não tô a nossa mamãe. Tá por ela. E aí, aí, aí. Tira de fora. Menina é disciplina. Isso aí, mano. Caralho, tem mais um hit aí, Otávio. Eu tenho essa parte aqui. Manta uma favela, mãe. Caralho, fora, irmão. Manta uma comida, favela. Caralho, irmão. Ele mata e morre por ela. Eu vi você nessa letra aí. Mas é pra nós. E é do cabelo, pai? É do cabelo. Cabelo disfarçado, jogado pra trás. Cabanhar que desenhado, ela gosta demais. Estilo maluqueiro fumando um balão. Fumando skunk junto com meu parceirão. Tô num rolê de CB, mil de rolê de seiscentas. Às vezes eu tô de Transalp, não tem quem aguenta. De quatro rodas, nó desfila num belo Q3. A nossa marca agora é a áudio, a bola da vez. E na mansão do Guarujá, só tem a selecionada. Olhando assim pra todas, todas são mais gato. Hoje eu desfilo de BM ou de Citroën. No bolso eu tô ostentando com a nota de cem. Eu tô correndo de bochicho, perreco, fofoca. Vê se despausa, jurequi, sai fora, se joga. O objetivo dá de cem, ajuda a minha coroa. Ela merece uma vida tosse, uma vida boa. Que eu não pago de quebrada, eu sou pelegrino. Objetivo é viver e viver sorrindo. Tô com o cabelo disfarçado, jogado pra trás. Tá banhado que desenhado, ela gosta demais. Caralho, pai. Caralho, isso daí é louco, hein, galera? Fumando um base adulto com os irmãos, pode ser. Pode ser também. Bora. Corrige, corrige. Cadê a gira e calma? A gira e calma que nós trocou. Copô seguro. Puxa, pai. Senhor, eu tô luteando, já peguei minha escarce. E você bota a cara, um calma, cê vai tomar. Pô, tô de P40 e parafal. Colhete nível 4, calça, angelical. Eles passam mal, platina foi mal. Não tô bem legal, não tô bem legal, não tô bem legal. Ó, hoje nós tá no top. Eu me lembro nós antiga, quando nós tava subindo os degraus. Aí já vem a parte dela, fica assim, não vacila com a gente. É aquela do bota a cara? Não, a parte dela é diferente. Mas ela é bota a cara, é bem diferente. Bota a cara, bota a cara, bota a cara, fica assim. Aguarde um certo, hein? Caraca. E família, sabe o que é da hora de tudo? 7x7, 7x25. Sabe o que é da hora de tudo? Falar pra vocês. Só pessoas abençoadas aqui, que nem esse cara aqui, ó. Eu acredito muito, pra quem não sabe a história desse moleque aqui, ó. O Teg é um moleque que, tipo assim, ele mora comigo praticamente. Se vocês virem a família dele, o dia, eu queria até que você fosse lá na casa dele filmar, se a família dele filmasse. Irmão, eu fiquei assustado. Porque eu olhei e falei, mano, essa família é realmente humilde, mano. E tipo assim, o moleque, se vocês verem o talento desse moleque, se ele começar a tocar, eu vou lá pra cantar. Irmão, vou lá pra você. Aqui a gente tá com um time pesado, todo mundo. Eu acho que dá pra parar tudo. Parar o funk, parar o trevo, parar, você tá ligado? Então, tipo assim. Sertanejo. Sertanejo. Tá. Mano, acho que tem tudo aqui. Eu acho que a única coisa que precisa é do público agora estar com a gente. Eu acho que daria pra gente fazer uma firma da hora de musical, mas o público teria que estar com a gente. Estar com a gente é o quê? Querer ouvir a opinião de vocês. A gente quer ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham que é da hora de fazer? O que vocês acham que é da hora de... Tá ligado? Porque eu acho que o melhor pro artista, ele tem que ouvir a opinião do público. Mano, o que vai fazer a gente crescer ou não é o público. Não é a gente. O cara fala, depende do meu talento. Não. Se você não tiver talento, mas se o público fala, vai estourar, você vai estourar, irmão. Eu sou a prova disso, né? Que eu não tenho talento. Mas o público falou, é, você. Gostei, vai lá. E a galera aplaudiu, né, pai? Tá ligado, irmão? Não precisei cantar melodia e tal, bonito. Mas é porque quando o público... Quando Deus fala, vai. E o público fala, gostei. Irmão, já era. Então, tipo assim, você já... E tem o caso contrário também, né? O cara é bom pra caramba e o público fala, não. Quantos que você conhece que tem talento pra caramba e não chegou lá? Fala a verdade, irmão. Isso no futebol. Quantos caras mais bonitos que nós dois? Isso numa musculação. Isso que nós dois. Nas novelas. Irmão, novela, quantos atores, futebol, você falou tudo. Tem moleque que joga muito mais que Neymar, não quer atirar. Mas não chegou lá. Então, vou falar pra você. Você já saiu na frente meio do teu golo. Porque nós dois somos dois caras e não nascemos com talento. Ele nasceu desenrolado. E ainda fez. Irmão, irmão, a minha cara, irmão. Tá ligado, irmão? Você é um MC lá, passou. Mas, Viá, tipo assim, vem. E aí, quer que eu coloquei pra você? Quer que eu coloquei pra você? Agora, com essa pandemia, na hora da máscara, vem tudo igual, irmão. Coloca a máscara e já era. Acabou tudo, irmão. Fala pra você, irmão. Você já saiu na nossa frente. Aqui nós é desenrolado. Então, aprendam agora a ser desenrolado com vocês também. Vocês já tem um talento. Agora, sejam desenrolados. O cara já deu pra você, já deu a casa. Vocês têm aqui eu o que precisarem. Eu não sou ninguém. Mas, mano, o que eu puder ajudar? Eu tô aqui. E eu não tô aqui pra ajudar todo mundo. Mas tô aqui pra ajudar quem eu gosto. Eu gostei de você. Eu gostei de você. O Tag, tá ligado? Não precisa nem falar. O Tag mora comigo praticamente. Então, tipo assim... E o Tag eu sou feliz com ele porque, tipo assim, até hoje nunca pediu pra tirar foto comigo. Nunca pediu pra divulgar ele. Ele falou, caral, o cara mora comigo. Ele não pede isso, mano. Então, tipo assim, e é por isso que eu sinto a gratidão com ele. É a maior ainda. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma loucura? Fazer uma loucura do tipo o quê? Bet G! É o seguinte. O próximo set do Bet G é junto com o set do dia ladrão. Pra quem não sabe, o set do Bet G é o que fez homenagem a Zé Lica. Já viu esse set do Bet G? Pesado, tá. E o próximo set do Bet G é versus o meu set. Essa. Pra quem não sabe, eu vou virar DJ esse ano. DJ ladrão. Tá ligado? Eu vou usar máscara de ladrão, tá ligado? Tô com a ninja. E aí, o que eu vou fazer? Set do Bet G, versus set do DJ ladrão. E é o seguinte. Você já tá no set. Você é o primeiro também confirmado. Só existem dois nomes confirmados agora no set. Até agora. Que é o Tag e você. Chapa MC. Chapa MC. Chapa MC. É perigoso vocês dois abrir o set ainda. É só de raiva na foda. Vocês acertam? Acertam. Você acertam? Eu só não vou falar que ela vai entrar, porque ela já é outro nico. Nós é tudo maloqueiro. Vocês tem que entender. Agora ela já é outro nico. Ela já é uma atenção. Outro nico que eu falo o quê? É mulher. É bonita. Canta bem. Canta a sua que você compôs. Presta o violão, então. No violão, pai. Aí sabe cantar, tocar ou não? Não, eu já humilhação. Eu mal sem fritar um ovo, irmão. Imagina tocar o violão. Não, eu já humilhação. Não, eu já humilhação. Não, eu já humilhação. Eu não consigo dormir. Você diz que eu sou eu dizendo que tinha que ir. Fui pra minha cama e a mente tava milhão. Teu beijo ficou registrado no meu coração. Não, eu já humilhação. E agora eu tô aqui. Não sei o que eu tô fazendo. Seu estilo musical que eu canto é o sertanejo. Mas devido às circunstâncias e tudo que eu sentia. Tô aqui agora e te dedico a essa poesia. Essa poesia. Disseram que eu sou o modelinho na pegada francês. Mal sabem que eu briso de te ver fumando todo na guilê. Moreno, se é lindo e tem um sorriso radiante. Fiz essa poesia, talvez você se encante. Quer ser meu africante. Sei que você é bem mais do que meus olhos podem ver. Te conheço há pouco tempo, mas já deu pra perceber. Que tá coladinho. Pode vir que eu tô sempre aqui. Tô sempre aqui. E agora eu tô aqui. Não sei o que eu tô fazendo. Seu estilo musical que eu canto é o sertanejo. Mas devido às circunstâncias e tudo que eu sentia. Tô aqui agora e te dedico a essa poesia. Essa poesia. E eu te encontro nessas suas voltas. Pra olhar na sua cara e te dizer. Me namorar. Toco o coração do teu coração. Luz que é nessa forma. Me namorar. E aí? É louco, irmão. Parabéns, irmão. E aí, por favor. Ai, obrigada. Caraca, botar minha brisa agora. Eu vou abrir, rapaz. Nossa, botar minha brisa agora, irmão. Nossa. Nossa, Cláudio. Ai, Cláudio. Que isso, Cláudio. Fala pra você. Rouba até minha brisa, mano. Depois dessa daí. Aê. Eu não sei nem o que falar. Mano, só tem talento aqui nessa fita. Eu não sei se você vai dar essa oportunidade. Pra finalizar, eu queria ver. O Teg vai cantar uma mosca ali. Logo depois dele eu vou cantar. E eu vou revelar o segredo do Toguro no final desse vídeo. Mas não é um segredo ruim. É um segredo bom. Segredo bom. Ele não sabe o que eu vou fazer com ele nesse ano. Eu planejei uma coisa. Eu tô sabendo de um segredo, o que você quer planejar, o que você quer fazer. E eu, eu vi num history assim, eu não tinha que começar a ir pra balada. Falei, sério, o que ele quer pra isso? Eita, pega. Que da hora, se ele quer. Pô, da hora, Teg. Tamo no mesmo lugar que pegada. Vamos fazer o seguinte. Passa o programa pro mano Teg. Teg, escolha agora a voz que você vai estar junto com ela. Chega aí, Teg. Tô me sentindo meu ídolo, tá ligado? Eu vendo todo mundo tocar e cantar. Tem voz mansão. Pra quem não tá ligado, Teg, eu gosto dele. Porque, tipo assim, ele é uma mistura de Philip Redd. Philip Redd foi uma mistura de Fondoboda. Ele parece eu, misturado com o Chá, chorando o Chá Lebral. Falei, cara, que legal tu falar isso daí. Então, tipo assim, escolhe uma música legal que você sabe. Eu gosto muito. Essa é uma composição minha. Vai sair aí num álbum que tá chegando aí. Como vocês viram aí, o Lama é o padrinho. E agora aí, tô sendo recebido pelo Toguro. Tô com todo mundo aí. Quero muito desenvolver esse projeto. Porque aqui tem verdadeiros talentos de verdade. E vamos lá, assim. Ela não para de jogar Amanheceu e o copo dela ainda tá na mão Faz a história do celular Mas antes ela ainda vai tocar o batom Vai dar Se aparentemente é nocinho Dele tentando fora e nocinho Quando a noite já viveu mais que Se ainda não parou É um projeto divino De um metro e setenta e cinco Delicada como vidro, mesmo assim é perigo Zulio foi o último drago no back Detalhe do rolê vai ser em timelapse O último drink foi com o compromante Pra deixar as minhas à vontade Quanto exagera no grave Quanto notas, cego, blase Chega o risco e vou de pá Não deixa mais ninguém entrar Ela não para de jogar Amanheceu e o copo dela ainda tá na mão Mas estou aí no celular Mas antes dela ainda vai tocar o batom Não tem a mínima intenção de provocar Essas questões de se vestir de pura tentação Você é sexismo quando tá sorrindo Isso pra mim é mais do que provocação Ela gosta de curtir o som É pra favela no balão E no círculo drink essa bandida assim só O copo dela não cai da mão Mas não tem de limão Ela tá com as amigas Lucas de Marola E ela não para de jogar Amanheceu e o copo dela ainda tá na mão Mas estou aí no celular Mas antes dela ainda vai encostar a mansão Marola E ela não para de jogar Amanheceu e o copo dela ainda tá na mão Mas estou aí no celular E eu finalizo esse vídeo na maior satisfação Aliás, só pra finalizar mesmo Canta aquele refrão que eu e o Itoguro Temos passando pra situação Canta aquele refrão que eu gosto muito Só o refrão, só o refrão Botou a melhor roupa onde ela tá demais E ainda nem decidiu pra onde vai Não, essa daí você não pode mostrar não Nessa daqui Não, não Se for não precisa mais voltar E antes de chegar a porta Pega as suas coisas Deleito o meu telefone Que eu não vou te procurar E essa fase o dia vai passar Vai lá Muito bem, muito bem Tocou 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 Logo, sai fora Contar na hora Eu tô precisando de um tempo Pra nos regenerar Aí, volta E aí Caralho E aí, rapaziada Fala pra vocês Só talento raro Eu adoro música boa Porque me arrepia, tá ligado? Tipo assim Eu não tenho o que falar, tá ligado? Eu queria ter nascido com o don de vocês Eu não nasci Nasci com o don do 7 e 1 Eu sou um ótimo 7 e 1 Não, não, não Chegue lá Então eu vou falar pra vocês Tocou O segredo é Vocês estão esperando Pra quem não tá ligado Esse cara que está filmando agora Toguro É Ele vai virar DJ DJ Toguro E pra quem não tá ligado É O Lan vai virar o DJ DJ Ladrão Então você que quer contratar DJ Toguro E DJ Ladrão Contar dois segredos pra vocês Primeiro de tudo Pra anunciar Ele não sabe disso Que dia que é seu aniversário, bonitão? 11 de setembro 11 de setembro, né? 11 de setembro Vai ter um lançamento Do desenho Da Turma do Minilã E Turma do Togurinho Ele não tá sabendo disso Mas eu Contratei uma pessoa Pra desenhar esse desenho Pra quem não tá ligado Vai ter a Turma do Minilã E a Turma do Togurinho Dois super-heróis Que moram na favela E lutam contra as forças do mal Vocês vão ver logo vai esse desenho Minilã e Togurinho Na sua casa Dia 11 de setembro Vai ser a estreia do bagulho E o DJ Toguro Vai tocar em muitos lugares Junto com o DJ Ladrão Vocês vão ver Você sabe disso? Não, profetização, hein? Não, já tá pronto Irmão, o desenho já tá pronto O certo é até ter um set Do DJ Toguro e do DJ Ladrão Na produção do MC Lan Vamos fazer isso aí? Peraí, deixa eu te filmar aqui Irmão Ó, vou te fazer um pedido Como se fosse quase um pedido de casamento Irmão Vou até a Juliana aqui Toguro Toguro, dá a mão aqui Dá a mãozinha aqui Toguro Você aceita fazer o set DJ Toguro e DJ Ladrão? Certo Tô dentro Fechado? Tá aí, o primeiro set Do DJ Toguro Vai ser junto com o DJ Ladrão Aê, fudeu, hein, irmão? Lascou, lascou Vamos parar as baladas de São Paulo Se você quer ver o set Do DJ Toguro e DJ Ladrão Vamos fazer o seguinte Vamos subir uma hashtag Agora no Twitter A partir de amanhã Você que fecha com a mansão maromba Você que fecha com esse cara aí O Thiago Que é o cara mais abençoado Que existe aqui Dessa Aê, irmão, não é querendo pá Não, esse cara tá tirando aí Tanta bênção que vem na vida dele Tá ligado, irmão? Eu vou falar pra você É um cara especial Vocês sabem disso É um cara que é especial É um cara que é iluminado Tá ligado? Porque É que nem aquela frase lá Irmão Quem tem brilho Não se trata de ser iluminado Se trata de iluminar E esse cara aqui ilumina muita gente Tá ligado? Muita gente chegou não sendo nada aqui Virou alguma coisa E eu vejo as pessoas virando as costas pra ele Então é o seguinte Irmão Vamos fazer o seguinte Sete do DJ Toguro Sete do Ladrão Tá chegando E você que quer ver esse set Vamos subir uma hashtag A hashtag é DJ Toguro e DJ Ladrão Tá chegando Todo mundo fazendo essa hashtag no Twitter E quem quiser mesmo que aconteça o bagulho Vamos poluir agora o Instagram Do Toguro e do MC Lan lá Arroba MC Lan Arroba Toguro Quero set Quero set Tá chegando set Caraca Então é isso aí galera DJ Toguro DJ Ladrão Vamos ver o que dá isso aí Deixa o like Comenta Compartilha